Jornal da Manhã. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora, no Jornal da Manhã. Fechamento da agência do Banco do Brasil no distrito de Mosqueiro em Belém pode prejudicar mais de sessenta mil pessoas. E a justiça determina que o Banco do Brasil não reduz a agência bancária do distrito. Famílias com renda de até nove mil reais já podem se inscrever no programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Taxistas de Belém participam de cursos sobre direitos da população LGBT. Mais de um milhão de turistas visitaram o Pará em dois mil e dezesseis, números que devem diminuir em dois mil e dezessete. Receita Federal abre consulta ao lote residual de restituição do mês de fevereiro. No esporte São Francisco de Santarém está com o time definido para a Copa do Brasil. No quadro cultura de saúde o assunto hoje é a importância do sexo seguro na terceira idade. E tem música e poesia no projeto quartas literárias. Agora sete horas mais cinco minutos na capital paraense hoje quarta-feira dia oito de fevereiro de dois mil e dezessete. Muito bom dia pra você ligado aqui na Cultura FM nos quatro cantos do Pará. Ao meu lado Elissandra Batista, bom dia Elissandra. Bom dia Luiz Fernando Machado, bom dia pra você e do outro lado ligadinho aqui na Cultura FM, muito obrigada pela sua companhia. Começa agora o Jornal da Manhã, ao vivo aqui na sua noventa e três vírgula sete e também no Portal Cultura. Jornal da Manhã, informação na sua cintoria. Atendendo ao apelo de moradores da ilha de Mosqueiro, a Justiça do Pará determinou ao Banco do Brasil que não reduza, não feche a agência bancária do distrito a posto de atendimento. A decisão judicial leva em conta o pedido feito pelo Ministério Público do Pará e pela Defensoria Pública após anúncio de reestruturação da rede em novembro de dois mil e dezesseis. A reportagem é de Yolanda Kinochita. Em novembro de dois mil e dezesseis o Banco do Brasil decidiu fazer uma reestruturação da rede, diminuindo o número de agências na capital paraense. Mas localidades como a ilha de Mosqueiro, por exemplo, tem uma agência e a proposta é deixar na localidade somente um posto de atendimento. O comerciante e membro da Associação Pro Turismo de Mosqueiro, Walter Cercal, explica que os clientes vão enfrentar dificuldades com a mudança. A quantidade de pessoas que recebem Bolsa Família, que recebem seguro, que recebem aposentadoria, pessoas idosas, pessoas sem condições de ir pra outro lugar. A agência mais próxima ficaria em benefícios. Os correspondentes bancários como Correio não vão conseguir suprir a demanda. Para impedir a decisão do Banco do Brasil, uma ação foi protocolada pelo Ministério Público do Estado e pela Defensoria Pública no mês de janeiro, alegando que existe apenas duas agências bancárias no distrito e um posto de serviço da Caixa Econômica, que são responsáveis por atender cerca de sessenta mil pessoas, que triplica na época de férias. Nesta semana, a Justiça do Pará determinou ao banco que a agência bancária não sofra as mudanças. Segundo o promotor do Ministério Público do Estado em Mosqueiro, Mauro Almeida, provavelmente a instituição vai recorrer da decisão. Provavelmente a gente vai recorrer, mas a gente espera que o tribunal ele mantenha essa decisão, porque é importante pro pessoal daqui de Mosqueiro, não só pessoal de Mosqueiro, mas também pros turistas, né? Que vêm pra cá e que precisam dos serviços do banco no Brasil. O comerciante Walter Cercal explica ainda que a reestruturação da agência pode prejudicar o turismo na ilha. Porque você quando se desloca pra uma outra cidade pra fazer os serviços bancários, você acaba gastando seu dinheiro por lá também. Então, até isso vai nos prejudicar. É uma questão de sobrevivência do nosso turismo, a manutenção da agência do Banco do Brasil aqui em Mosqueiro. O promotor Mauro Almeida detalha que o banco disponibilizou serviços via internet à população de Mosqueiro, mas explica que o sistema não supri as necessidades dos usuários. A população mais carente aqui sofre, porque ainda que tenha a disponibilidade de serviços online, com a floresta bancária, a população menos distribuída, menos informada, não tem acesso a esse tipo de serviço. E tem outra questão aqui, aqui os serviços de internet são precaríssimos, quer dizer, até isso dificulta a argumentação de que vai ter seu celular com a floresta bancária, que na verdade não vai suprir a necessidade da ilha, não suprir não. A nossa equipe de jornalismo entrou em contato com a assessoria de comunicação do Banco do Brasil, mas até o fechamento desta matéria, não recebemos nenhum posicionamento. E Holanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. E o governo federal ampliou a faixa de renda para financiamento do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. As informações com o repórter Felipe Feitosa. A partir de agora, pessoas com renda de até nove mil reais vão poder se candidatar ao financiamento. Antes o limite era de até seis mil e quinhentos reais. Além disso, o governo espera entregar seiscentas mil casas. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer, que dá mais detalhes das medidas. Estamos até ampliando esse programa. Basta dizer que a ideia é que neste ano haja construção de aproximadamente seiscentas mil unidades habitacionais. E como disse, com ampliação dos limites de renda mensal em todas as faixas. O Minha Casa Minha Vida surgiu em dois mil e nove, com o objetivo de facilitar o acesso à casa própria, tanto na entrega quanto no financiamento de imóveis. Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de doze milhões de pessoas já foram atendidas. Para se candidatar ao benefício, é preciso de alguns documentos, como explica a corretora de imóveis, Suelen Moraes. Você precisa só ter RG, CPF, comprovante de residência, os três últimos contra-cheques, carteira de trabalho e, no caso, se a pessoa for sorteira, certidão de casamento. Sendo que, se tiver filhos, apresenta também a certidão dos filhos. Além da documentação, é necessário ainda se enquadrar em alguns critérios, como estar trabalhando há pelo menos três meses ou declarar imposto de renda dos últimos seis meses. Hoje, o programa atende pessoas como a jornalista Mailene Thiele, que conta melhor como foi o processo até adquirir seu apartamento. O processo demorou, aconteceu que a gente fechou o contrato com a construtora e passaram-se dois anos esse processo, principalmente com a construtora. A partir daí, a Caixa entrou em contato comigo e a gente começou a negociação. É um processo demorado, é um processo burocrático. O tempo de entrega dos imóveis depende de fatores como o valor de entrada, escolha da construtora e se o imóvel está pronto ou em construção. A corretora Suelen Moraes dá outras dicas para quem quer tentar o financiamento. Primeiro é sentar com consultor imobiliário pra fazer a pesquisa cadastral e depois mandar pra correspondência. Escolher o imóvel, tentar fazer as simulações, ver se enquadra dentro do programa, que agora tem quarto módulo, então aí a gente vai trabalhar também com rendas até nove mil reais. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Taxistas de Belém participam de cursos sobre os direitos da população LGBT. A reportagem é de Marcos Aleixo. Em outubro de dois mil e dezesseis um travesti de dezesseis anos foi espancado na avenida Doca de Sousa Franco por taxistas de uma cooperativa. A justificativa seria um furto praticado pelo jovem ao motorista. A violência fez a polícia civil abrir inquérito para apurar as circunstâncias do crime e em seguida enviou o caso para o Ministério Público. Em razão do fato, o Propaz realizou uma qualificação com os motoristas da cooperativa onde trabalha o taxista. O representante da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, seja o DH, Beto Paes, que é gerente de proteção a livre orientação sexual, comenta sobre as providências que foram tomadas. A gente reuniu com a cooperativa aqui na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos com o representante da Defensoria Pública, da Comissão de Diversidade Sexual da UAB, com o Conselho da Diversidade e Representação do Grupo LGBT. E nós definimos nessa reunião que se fazia necessário um processo de sensibilização, de capacitação dos servidores da cooperdoca em função do ocorrido pra que casos como esse não venham a acontecer mais, né? Um dos integrantes da entidade dos profissionais da cooperativa avaliou a qualificação e destacou a mudança de comportamento no atendimento e na abordagem aos cidadãos que utilizaram os serviços da cooperativa. É importante a capacitação pra sociedade como um turma, não só pra taxistas. Acho que hoje em dia a parte principalmente do direito humano está evoluindo muito rapidamente. Então a sociedade ela ainda não acompanhou todas essas mudanças. Então assim, quanto mais a gente se capacitar, melhor vai ser pra todo mundo. Porque existem as diferenças e a gente tem que aprender a respeitar essas diferenças. Beto Paes informa que os números têm aumentado em relação a este tipo de violência, mas também informa que a rede de proteção ampliou, inclusive com uma delegacia que trata especificamente este tipo de crime. Nossa população agora já está tendo a consciência de que é necessário denunciar, não é mais ficar sofrendo o calado que vai se resolver o problema, a gente precisa denunciar. Hoje a gente tem espaço de acolhimento que a gente pode fazer essa denúncia, uma delegacia de crimes discriminatórios e homofóbicos, que a gente tem a frente de delegado Evidener, que tá fazendo um excelente trabalho, né? Então a gente tem, a gente precisa na realidade evidenciar que hoje a gente tem conseguido o maior número de denúncias em função das pessoas estarem deixando de sofrer caladas e passar, estão passando a denunciar. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio, Jornal da Manhã. Falei sobre a reportagem que você ouviu logo no início do jornal sobre o fechamento da agência do Banco do Brasil no distrito de Mosqueiro, em que a justiça do Pará decidiu, determinou ao banco que não feche, que não reduza a agência no distrito. O Banco do Brasil se pronunciou e informou por meio da assessoria ao Jornal da Manhã que vai recorrer da decisão da justiça e que vai prestar todas as informações necessárias sobre as medidas de reorganização institucional. O Banco do Brasil esclarece ainda que nenhum dos municípios em que está presente atualmente vai ficar desassistido. As contas dos clientes das agências encerradas vão ser transferidas para as agências próximas de forma automática sem que os clientes necessitem realizar qualquer procedimento adicional. Ainda a segunda nota do Banco do Brasil, os clientes vão poder também manter seus cartões e senhas para transações mesmo que haja alteração no número da sua conta. Sete horas mais quinze minutos a seguir no Jornal da Manhã. Mais de um milhão de turistas visitaram Pará em dois mil e dezesseis, mas os números devem diminuir em dois mil e dezessete. E Receita Federal abre consulta ao lote residual da restituição do mês de fevereiro. Você confere logo após o intervalo. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Minuto da Justiça. Pessoal, eu tive lendo, é tem o artigo setenta e três da da dessas leis do trabalho, né? Que a tá da CLT, que diz que todo mundo é trabalhando inútil, tem direito a um adicionar, parece que é ganhar mais, parece que é vinte por cento, é ganha, não vão deixar ali em grambelare, né? Se você trabalhar em período noturno, é compreenda, de vinte e duas horas até cinco da manhã, você tem direito a adicionar pelo serviço noturno. Agora, se tiver revezamento semanar ou quinzenar, babau pra você, você já não recebe isto. Meu nome é Paminona Gustavo e este é o programa Escuta Mano, o meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Tem legado esportivo em todo o país, aqui na região norte, também tem legado. Agora, podemos ser bem mais que o país do futebol, podemos ser o país da canoagem, do judô, do boxe, do atletismo, da natação. O país está vivendo uma grande virada esportiva. Conheça mais sobre o legado esportivo em esporte ponto gov ponto BR. Ministério do Esporte, Governo Federal. Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Eu sou a Carla Cabral, cavaquinista e junto com os parceiros Thiago Amaral no clarinete, Diego Santos no violão sete cordas e Bruno Miranda na percussão, estaremos nesta sexta-feira no programa Conexão Cultura ao vivo, apresentando o mercado do Choro. Com transmissão ao vivo, pela TV, pelo portal e pela Rádio Cultura. Então, fiquem ligados. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o tempo hoje na região metropolitana de Belém. É com céu, com sol, entre muitas nuvens durante o dia. Pancada de chuva com trovoadas à tarde e à noite. Temperatura com máxima de trinta e um e mínima de vinte e dois graus. No Nordeste Paraense, céu com pouco sol e muita nebulosidade. Chuva com trovoadas à tarde e à noite. Temperatura com máxima de trinta e um e mínima de vinte e três graus. Na Ilha do Marajó, céu nublado, encoberto, chuvas com trovoadas à tarde e à noite. Temperatura com máxima de trinta e um e mínima de vinte e dois graus. Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã, de segunda a sábado, às sete da manhã, aqui na Cultura FM. Já estamos de volta, agora às sete e dezenove. Política em Foco. Brasil e Argentina defendem a aproximação com outros blocos comerciais e deputados aprovam urgência de projeto que reduz punições a partidos. Os destaques da política agora com o Erlan Ferreira. Na primeira visita oficial ao Brasil, o presidente argentino Maurício Macri defendeu a ampliação de parcerias comerciais, em especial com a Aliança do Pacífico, bloco formado por Chile, Colômbia, México e Peru. O repórter Lucas Pordeus Leão, da Rádio Agência Nacional, tem as informações. Os representantes de Brasil e Argentina assinaram acordos de cooperação na área diplomática e comercial. Michel Temer defendeu a união do Brasil e Argentina contra a política protecionista que cresce no mundo. Parceria que é, presidente Macri, tanto mais importante no mundo em que vivemos. No momento em que ganham força, tendências e desunião, isolamento e protecionismo, Argentina e Brasil respondem com mais aproximação, com mais diálogo, com mais comércio. Os presidentes também defenderam a parceria com a União Europeia. A Argentina é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil. Juntos, os dois países representam dois terços do PIB da América do Sul. Brasil e Argentina também são responsáveis por oitenta e quatro por cento nas exportações do Mercosul, bloco que também tem Paraguai, Uruguai e Venezuela como parceiros. Desde dois mil e onze, o intercâmbio comercial entre os países vem reduzindo e se agravou no ano passado por causa da recessão econômica. De dois mil e onze para dois mil e dezesseis, o valor total desse intercâmbio reduziu cerca de quarenta e cinco por cento, chegando a vinte e dois bilhões de dólares no ano passado. Quarenta por cento desse comércio bilateral tem como base o setor de automóveis. De Brasília, Lucas Pordeuslão. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um pedido de tramitação em regime de urgência de um projeto de lei que confronta uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e reduz a previsão de punições a partidos políticos envolvendo prestação de contas. Com a decisão que teve trezentos e quatorze votos favoráveis e dezessete contrários ganha prioridade a tramitação do texto de autoria do atual ministro dos transportes, portos e aviação civil, Maurício Quintela Lerça, licenciado do mandato de deputado. Até o momento, o projeto sequer tinha relator designado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A proposta que pode ser votada já nesta semana estabelece que não será suspenso o registro do partido que tiver suas contas anuais julgadas como não prestadas. Define também que eventual punição a órgãos partidários seja em relação a desaprovação de contas, omissão ou contas julgadas como não prestadas não impedirá ou trará qualquer entrave ao regular funcionamento partidário. Contrário a proposta, o deputado Chico Alencar do PSOL do Rio de Janeiro disse que o texto acaba liberando para que partidos jamais prestem contas. Erlan Ferreira, Rede Cultura de Rádio. E por unanimidade de votos, os desembargadores integrantes da sessão de direito penal do Tribunal de Justiça do Pará rejeitaram a denúncia do Ministério Público contra o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, apontado como responsável pelo incêndio que aconteceu no pronto-socorro municipal de Belém, Mário Pinotti, em junho de dois mil e quinze. A relatora do processo, desembargadora Maria de Virgis Lobato, entendeu não haver justa causa para o recebimento da denúncia, considerando a não responsabilidade objetiva do prefeito de Belém, uma vez que a saúde do município é descentralizada. Além disso, os laudos referentes às vistorias realizadas pelo corpo de bombeiros na unidade hospitalar, confirmando a precariedade do prédio e a necessidade de adequação técnica, não foram encaminhadas ao prefeito, mas sim a direção do PSM. Em uma das vistorias, o corpo de bombeiros listou vinte e cinco itens de segurança que precisavam de atenção, dentre eles, a manutenção do sistema elétrico do prédio. Sete horas mais vinte e três minutos, economia e finanças. O turismo é uma das atividades econômicas que mais movimentam a economia em todo o país. Aqui no Pará, mais de um milhão de pessoas, entre brasileiros e estrangeiros, visitaram o estado no ano de dois mil e dezesseis, o que se traduziu em mais de setecentos milhões de reais de retorno para a economia do estado. Mas, por causa da crise econômica, para este ano, a previsão é de queda no número de visitantes. Ouça na reportagem de Marcos Aleixo. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Turismo, a CETUR e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Diese no Pará, cerca de um milhão e trinta mil turistas visitaram o estado em dois mil e dezesseis, mas devido a crise econômica no país, a projeção é de redução desses números em dois mil e dezessete, explica o Supervisor Técnico do Diese, Roberto Sena. Nós estamos projetando quase cinco por cento de queda, o número de turistas no estado em dois mil e dezessete em todo o ano. É provável que no segundo semestre, até pelo efeito sírio, nós possamos ter um levantamento nesse número aqui no estado. Vamos torcer de que, na verdade, esses números se revirtam no segundo semestre. Agora, pro primeiro semestre, é difícil. Os dados vêm refletindo na ocupação da rede hoteleira no estado, com uma baixa ocupação em quase todo o período do ano. Além disso, o preço das viagens aumentou em dois mil e dezesseis em relação a dois mil e quinze, destaca representante da Associação das Agências de Viagem no estado do Pará, a Abave Rosilará. Nós temos dificuldade em trazer turistas pra cá também por causa do preço da hotelaria, mas eu penso que todo o seu negócio tem o seu preço fixo, então eles têm que pagar o custo do empreendimento pra eles poderem sobreviver. A situação econômica do país, tudo isso pesa, nada disso mudou e nem favoreceu o estado. Então, é muito caro vir pra o estado do Pará, as passagens aéreas são caríssimas, a hotelaria é cara e além do que, o trabalho todo é feito em cadeia, é preciso a divulgação do estado, não só pelo Brasil afora, mas pelo mundo afora. O secretário de estado de turismo, Adenal Ergóis, comentou sobre os números da pesquisa e afirma que o estado vem trabalhando intensamente para diminuir os impactos econômicos e que conta com o apoio do Ministério do Turismo para ampliar o atendimento no setor em todo o Pará. Essa queda que aconteceu particularmente no fluxo de turistas nacional, porque no internacional nós crescemos, deveu-se fundamentalmente as questões da crise brasileira em relação à economia. A Amazônia na realidade desperta um interesse muito grande, mas nós temos uma deficiência ainda significativa em termos de divulgação e de promoção, não apenas daquilo que o governo do estado faz, mas também aquilo que o empresariado faz e aquilo que o governo federal faz através da Embratur também e função muito também da crise, essa questão dos investimentos em divulgação e promoção sofreram uma retração também e o turismo é muito independente de marketing. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Cotações do dia. Vamos conferir agora os indicadores econômicos com Erlan Ferreira. A Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, fechou em alta nesta terça-feira, o Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa subiu zero vírgula trinta e dois por cento aos sessenta e quatro mil e cento e noventa e oito pontos. O dólar fechou em queda em relação ao real. A moeda norte-americana caiu zero vírgula vinte e oito por cento a três reais e onze centavos. O euro vale hoje três reais e trinta e três centavos. O grama do ouro está sendo cotado a cento e vinte e dois reais e trinta centavos. O rendimento da poupança hoje é de zero vírgula sessenta e oito por cento. Erlan Ferreira, Rede Cultura de Rádio. Estamos apresentando Jornal da Manhã. E atenção, mais de três mil contribuintes do Pará vão ser beneficiados com a restituição do lote residual do imposto sobre a renda da pessoa física dois mil e dezessete. As consultas referentes aos exercícios de dois mil e oito a dois mil e dezesseis já podem ser feitas no site da receita a partir das nove da manhã de hoje. De acordo com a receita no Pará três mil cento e oitenta e quatro contribuintes devem receber mais de sete milhões em créditos. O crédito bancário vai ser realizado no dia quinze de fevereiro. Para saber se teve a declaração liberada o contribuinte deve acessar o site idg ponto receita ponto fazenda ponto gov ponto br repetindo idg ponto receita ponto fazenda ponto gov ponto br ou ligar para o receitafone cento e quarenta e seis. É caso o valor não seja acreditado o contribuinte pode contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento por meio do telefone quarenta zero quatro zero 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 um quarenta zero quatro zero 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 um nas capitais ou pra quem mora em outros municípios o contato é zero oitocentos sete dois nove zero 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 um zero oitocentos sete dois nove zero 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 um. Você pode agendar a partir desses telefones o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome em qualquer banco. E neste ano o prazo para entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física dois mil e dezessete que é referente ao ano de dois mil e dezesseis vai ser menor e por isso os contribuintes têm que ficar atentos aí para não perder as a organização dos documentos e nem perder o prazo para declarar o imposto de renda dois mil e dezessete quem tem as informações é a Alexandra Fiore da agência Rádio Web. Neste ano o prazo para entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física será três dias menor de dois de março a vinte e oito de abril para quem costuma deixar para última hora são dias que fazem falta no planejamento mas não é desculpa para não organizar desde já os documentos o alerta é da tributarista e conselheira do Conselho Federal de Contabilidade Sandra Batista. Não diferente de outros prazos o brasileiro sempre tem aquela de deixar para última hora o alerta principal a dica na verdade é para juntar toda essa documentação no período antes para evitar aquela correria e com isso até ter erros na declaração de imposto de renda. Nós temos a liberação do programa já previsto agora para final de fevereiro e teremos o mês de março e mês de abril por completo para declarar. Ela ressalta os erros mais comuns que acabam levando contribuinte todos os anos para a malha fina. Nós temos os erros chamados erros por digitação acaba no cruzamento da receita levando a declaração para a malha ou algum esquecimento alguma omissão de algum rendimento que acaba também levando para a malha fiscal para uma autuação. Então assim principal erro que é recorrente é em relação ao plano de saúde que deve ser observado tanto o valor pago pelo contribuinte quanto pelo dependente de uma maneira em geral também que ocorre ao contribuinte por desatenção não observa o recibo pago ali para o médico para o dentista a ausência do CPS do médico, do dentista, do fisioterapeuta para declarar. Este ano a novidade é que o dependente com idade a partir de doze anos deve ter o CPF indicado na declaração portanto confira se o seu dependente nessa faixa etária já tem o documento se não será preciso providenciário junto à Receita Federal. De Brasília, Alexandra Fiore. Sete horas mais trinta e um minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Depois do intervalo tem esporte aqui no Jornal da Manhã. São Francisco de Santarém já está com o time definido para a Copa do Brasil. E ainda o quadro cultura de saúde nesta edição. O assunto hoje é a importância do sexo seguro na terceira idade. Você confere logo após o intervalo. Hoje é dia de jogo, de paixão nacional, de vestir a camisa. É dia da emoção tomar conta do estádio e da cidade inteira. Mas seja nas arquibancadas ou nas ruas a razão, respeito e a paz tem que entrar em campo sempre. Faça seu papel de torcedor consciente, afinal de contas você é parte do espetáculo. Hashtag geral na paz. Acesse esporte ponto gov ponto BR e conheça o estatuto do torcedor. Ministério do esporte, governo federal. Pizza de brownie, brigadeiros gourmets, cones trufados, humm, essas e outras delícias você encontra na Doce Sofia, no Food Truck Parque Nazaré na Travessa quatorze de março, dezenove e vinte e nove, bem atrás da Basílica Santuário. Tá com água na boca? Passa lá. Mais informações nove oito 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 dois vinte e oito meia meia. Doce Sofia, tudo feito com amor. O futebol transmite uma energia contagiante e no Pará a gente entende muito de energia dentro e fora de campo. No Pará são produzidos os cabos elétricos de cobre Alubar Copertec, produtos com tecnologia de ponta que garantem mais economia e praticidade pra você. Na hora de escolher o melhor cabo de cobre para o seu projeto elétrico não deixo tão. Prefira trabalhar com segurança e qualidade. Prefira Alubar Copertec, apoiadora do campeonato paraense. ZYD dois três três noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua das Marés. Em Belém, Maré Alta, nove e meia da manhã. Maré Baixa, quatro e vinte e quatro da tarde. Em Bragança, Maré Alta, nove e três da manhã. Maré Baixa, três e dez da tarde. Em Mosqueiro, Maré Alta, oito e cinquenta e seis da manhã. Maré Baixa, três e vinte e quatro da tarde. Em Salinas, Marudá e Algodual, Maré Baixa, onze e quarenta e nove da manhã. Maré Alta, cinco e quarenta e cinco da tarde. Já estamos de volta, agora sete e trinta e quatro. Esporte. Agora é hora de esporte aqui no Jornal da Manhã, entre os destaques, os números e as curiosidades do maior clássico da Amazônia, o Repar e ainda São Francisco de Santarim já está com o time definido para a Copa do Brasil. Os detalhes agora com Alexandre Santos. Bom dia, Alexandre. Bom dia pra você Elissandra Batista, Luiz Fernando Machado e ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio. Momento do esporte amador. Técnico pode virar presidente da federação de boxe do Pará. A reportagem é de Manuel dos Santos Alves. Está marcada para o mês de março a eleição para a presidência da federação paraense de boxe. Neste momento a federação tem como presidente o vereador Emerson Sampaio e que já se sabe não pretende ser candidato à reeleição. Com isso surgem os primeiros possíveis candidatos. Um deles é o técnico Zezé da Associação Zezé do boxe. Eu tô pensando seriamente sair candidato à federação a pará de boxe devido uma reunião de nocaute na violência e todos os componentes pedirem pra que eu seja candidato à federação pará de boxe. A gente tá analisando, mas nós estamos com noventa por cento de probabilidade pra ser candidato. Eu vou conversar primeiro com Emerson e com com Nelson pra ver se a gente consegue conciliar e ver que a gente faz uma coisa que seja melhor pra que o boxe volte a ficar novamente em alta porque foi uma tristeza quando semana retrasada o presidente da federação de baiana de boxe o Jô Wilson e o vice-presidente me ligaram e conversando comigo que já não viu mais o Pará chegar em brasileiros e campeonato norte e nordeste e assustar como era em épocas passadas. Zezé diz também como pretende fazer para suerguer o boxe do Pará. A gente tem que pensar, ver como é que a gente vai fazer pra tentar reerguer novamente o boxe. Então nós temos que ver, pensar direitinho, fazer um plano de treinamento porque não pode mais ter em cima de viagem escolher a seleção. A seleção tem que ser trabalhada como qualquer uma outra seleção com 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 tempo disponível dos atletas pra que a gente faça um trabalho espetacular pra poder chegar até lá e levantar novamente a bandeira do Pará pra que a gente consiga subir no pódio novamente. Ter um treinador também de respeito à frente e seja olhar pelos adversários com respeito porque até o próprio lutador quando entra e quando vê um canturinho que não tem expressão nem nada dá até uma força maior pro adversário. Mano Alves para a Rede Cultura de Rádio. Giro pelo mundo da bola. Em Santarém o São Francisco está pronto para a estreia na Copa do Brasil diante do Botafogo da Paraíba. Bruno Barbosa. São Francisco. Chegou o dia, o dia decisivo para a equipe do São Francisco. O Leão do Tapajós enfrenta hoje à noite no estádio Colosso do Tapajós e Santarém a equipe do Botafogo da Paraíba e só a vitória interessa ao azulino do oeste do Pará. O lateral direito Diogo Silva já enfrentou o Botafogo da Paraíba e fala um pouco aqui na cultura. Eu joguei contra o Botafogo da Paraíba, né? Tem alguns amigos lá, conheço o meia lá que tá lá massinho e o antes atacante que fez gol agora contra a vitória. Jogamos junto lá no Ásia, um time bastante rápido, um time bastante qualificado. Machuquei aí, passei um tempo sem treinar, depois voltei, no primeiro jogo, tinha um pouco a parte física, mas tô tranquilo agora. O pessoal Walter me deu tranquilidade pra treinar, já conheci a Walter aí, do Remo lá dois mil e quatorze, né? O cara do bem aí, que trabalha muito com intensidade, que é isso que nós precisamos ver. Sem o goleiro Labilar ter sido regularizado a tempo no bid da CBF, o São Francisco entra a campo hoje à noite com a seguinte onzena, Edielson no gol, na linha de defesa Diogo, Charles, Alemão e Souza, no meio campo Rodrigo Santarém, também o Murilo, o meia Fabinho e o Caçula e o ataque com Fábio Paulista e Lucas Castilho. Lembrando sempre o regulamento que mudou esse ano da Copa do Brasil, jogo único, a vantagem do empate é para o Botafogo da Paraíba, caso termine empatado, então a equipe avança a segunda fase e o São Francisco é eliminado. Ao time franciscano resta somente a vitória para seguir na competição e avançar a segunda fase, então, da Copa do Brasil. E a bola rola hoje, oito e meia da noite no Colosso do Tapajós, em Santarém, para São Francisco e Botafogo da Paraíba. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. Neste domingo teremos mais um repá, o de número setecentos e trinta e oito, jogo válido pela quarta rodada do Parazão, às quatro horas da tarde no Mangueirão, com trinta e cinco mil ingressos à disposição da galera. O primeiro clássico aconteceu em mil novecentos e catorze. Foi dia quatorze de julho, na Curuzu, pelo campeonato paraense. Vitória do Remo de dois a um, com dois mil torcedores. O último repá foi ano passado, dia vinte e três de abril, no Estádio Olímpico pela Copa Verde. Vitória do Pai Sandu de quatro a dois, com vinte e quatro mil cento e sessenta e sete torcedores. Até hoje, nos setecentos e trinta e sete jogos realizados, a situação é a seguinte, o Remo venceu duzentos e cinquenta e seis, o Pai Sandu com duzentos e trinta e uma vitórias e duzentos e cinquenta empates registrados. São vinte e sete vitórias, a diferença em prol do Remo, em número de gols, o Remo marcou mais, novecentos e trinta e quatro contra novecentos e trinta, são quatro gols a diferença em prol do Leão Azul. Em número de títulos, o Paissandu leva vantagem, tem quarenta e seis contra quarenta e quatro. Remo. Agora de manhã no Baenão tem treinamento de portões fechados para a imprensa e claro, torcedores, o técnico Josué Teixeira, já contando com o volante, o Marquinhos, começa a ensaiar a formação remista para o primeiro clássico da temporada. Resta esperar para saber se o treinador vai manter o jovem Tsunami, autor do gol do empate lá em Santarém ou a volta do meia fininho no meio de campo. Já está definido. Os jogadores do Rambirão concentrar em hotel da cidade no sábado. Também ficou definido que não haverá venda de ingressos no dia do jogo no Mangueirão e no Sejú. Treinamento agora de manhã na Curuzu sob o comando do técnico Marcelo Chamusca que já conta com o lateral esquerdo Ilha Simões recuperado da contusão. O volante Augusto Recife não vai jogar. O atleta por motivo de contusão foi vetado pelo departamento médico do clube. A torcida bicolor vai esperar até o próximo sábado para saber qual a formação que o treinador vai colocar em campo no domingo. Os atletas do papão irão concentrar no hotel do clube que fica ao lado da casa do atleta e por hoje é só Alexandre Santos para a rede cultura de rádio. Obrigada Alexandre pelas informações aqui no Jornal da Manhã. Sete horas mais quarenta e dois minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Depois do intervalo tem o nosso quadro cultura de saúde e o assunto hoje é a importância do sexo seguro na terceira idade. E tem dicas culturais, música e poesia no projeto quartas literárias. Voltamos em instantes. Neste domingo tem repá no Bamparazão dois mil e dezessete. Direto do estádio olímpico Mangueirão acompanhe todas as emoções de Remo e Pai Sandu pela taça Cidade de Belém a partir das quatro da tarde. Narração, Carlos Reis e toda a equipe cultura de esporte. Bamparazão dois mil e dezessete. Apoio cultural, Alubar, Copertec, realização, cultura, rede de comunicação e governo do Pará. Minuto Estácio. A sustentabilidade é um dos assuntos mais discutidos na atualidade. É grande a necessidade das empresas se adaptarem às questões ambientais, especialmente para economizar e evitar danos. A Estácio oferece cursos de pós-graduação voltados para a área ambiental e principalmente no estado do Pará quem possui essa formação consegue destaque. É o que afirma a coordenadora da área de gestão da Estácio Belém, professora Rosa Carvalho. Controle, manejo, licenciamento, fiscalização, enfim, todas as políticas que envolvem um projeto que se destine a manejo das questões ambientais. E o profissional que vai atuar tem com certeza uma margem salarial razoável, um salário acima do que é mais pago em relação a outras categorias profissionais. Eu sou Eduardo Monteiro, aluno de jornalismo da Estácio Pará. Você ouviu Minuto Estácio. Faça o carnaval ser mais alegre, doe vida, doe sangue. No carnaval use a fantasia salva vidas, faça sua doação e salve vidas. Nenhuma bateria bate mais forte do que o coração de quem recebe sangue, doe sangue nesse carnaval, doe sangue, salve vidas, sou voluntário nesse carnaval. Apoio Cultura, Rede de Comunicação. Voltamos a apresentar, Jornal da Manhã, previsão do tempo. No sudeste, paraense, céu encoberto, previsão de chuva pela manhã, à tarde e à noite. Temperatura com máxima de trinta e um e mínima de vinte e um graus. No sudoeste do estado, céu nublado, anublado. Previsão de chuva pela manhã, à tarde e à noite. Temperatura com máxima de trinta e mínima de vinte e três graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu nublado encoberto no decorrer do período. Previsão de chuva pela manhã, à tarde e à noite. Temperatura com máxima de trinta e mínima de vinte e dois graus. Já estamos de volta, agora, sete e quarenta e cinco. Trânsito, no Jornal da Manhã. Agora vamos dar uma volta pelas ruas de Belém com o repórter Marcos Aleixo, que tem informações sobre o trânsito aqui na capital paraense. Bom dia, Marcos. Bom dia, Elisandra. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte da Rede Cultura de Rádio. Rádio, duas observações, BR-316, nesse momento, sentido anonimil a Belém. Embaixo do viaduto do Coqueiro, ali, na Maricóvas, BR-316, um ônibus parado, neste caso, provocando lentidão no trânsito. Mais adiante, já em frente ao Hospital Metropolitano, dois motociclistas acabaram caindo e estão na pista, nesse momento, esperando o caso perícia e também atendimento no local, também provocando lentidão em uma das faixas da BR-316. Almirante Barroso, sentido também em troncamento São Brás, lento no trecho da saída do túnel, até Tavares Bás, depois Tavares Bás, até Júlio César, daí, melhorando um pouco. Sentido contrário, tráfego normal, sem maiores complicações. Augusto Montenegro, já quem pega o retorno para a Rua da Marinha, por exemplo, trânsito bastante lento no local e, neste caso, requer um pouco mais de paciência e também atenção por parte dos condutores. O fluxo, depois, na Augusto Montenegro, já está normalizado. A opção é Rua da Marinha, Rodolfo Germão, Pedalos Cabral, como uma das opções de saída para chegar ao centro da cidade. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Obrigada, Marcos Aleixo, pelas informações. Bom dia. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Novo boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde Pública, a CESPA mostra redução de casos de dengue no Pará. A queda é de setenta e três por cento na quantidade de casos de dengue no estado em relação a esse mesmo período no ano de dois mil e dezesseis, que registrou quase oitocentas confirmações. Atualmente, são duzentos e doze casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Por outro lado, o número de casos de febre chikungunya subiu. De janeiro até o momento, o número de doentes aumentou de dois para sessenta e quatro casos. O município de Xinguara registrou dois casos seguidos de morte por febre chikungunya, já confirmados por critério laboratorial. E o informe epidemiológico da CESPA informa também que mostra que foram contabilizados quatro casos de zika vírus aqui no estado. Desses casos do zika vírus, foram registrados três em Rio Maria e um caso em Ananindeua. Já entre os municípios paraenses que lideram em casos de dengue, Anapu, em primeiro lugar, fica no sudoeste do estado, e já o município que lidera em casos de febre chikungunya é o município de Curionópolis. Agora, sete horas mais quarenta e oito minutos. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Sexo na terceira idade é um tabu que ainda precisa ser desmistificado na sociedade brasileira, mas tem muita gente que não abre mão da prática mesmo depois dos setenta, oitenta, noventa. Pois é, Elisandre, segundo os especialistas, o sexo faz parte, sim, da vida de muitos idosos, mas que precisam ficar atentos em relação à prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS. Esse é o assunto de hoje do quadro Cultura de Saúde. A reportagem é de Yolanda Kinochita. Cultura de Saúde Seu Raimundo Silva tem setenta e um anos. Para manter a saúde em dia, ele pratica exercícios diários e é adepto de uma alimentação saudável. Além de todos esses cuidados, o aposentado revela que não abre mão de namorar e faz um alerta, sexo somente com preservativo. Namorar sempre foi meu foco. Sempre gostei, gosto de mulher e na terceira idade que eu estou atualmente, ainda namoro. Eu chego ao sexo com segurança, preservativo é necessário, responsabilidade, para não haver um caso mais sério na frente. Eu aconselho também os jovens a usar, porque tem que usar. Prevenir uma gravidez com o que é pior, que é uma doença venérea. Seu Raimundo é um exemplo de prevenção. Porém, segundo os dados da Secretaria de Estado de Saúde, o Pará registrou vinte novos casos de HIV entre pessoas de sessenta e cinco a setenta e nove anos. Além de dois casos em pessoas com mais de oitenta anos. Segundo o clínico geral, Dimitri Clerflon, muitos idosos ainda subestimam a doença. Muitas vezes esquecem de usar o preservativo durante as relações sexuais, acreditando que não estão vulneráveis a esse risco. Mas nós sabemos que todos estão vulneráveis na medida que tem uma atividade sexual regular. E realmente, se não se prevenirem com o uso do preservativo, passam a ter um risco igual a qualquer outra pessoa de qualquer outra faixa etária. Apesar da atenção com o público da terceira idade, os idosos ainda não são maioria. De acordo com a CESPA, de dois mil e doze ao final de dois mil e dezesseis, no Pará foram registrados duzentos e oitenta e três casos envolvendo jovens com idade entre quinze e dezenove anos. E a faixa etária com o maior número de registros foi a de vinte e trinta e quatro anos, que totalizou três mil e cinquenta e sete casos de AIDS. Como explica a coordenadora estadual de DST e AIDS, a doutora Débora Crespo. A aceitação do preservativo nessa faixa realmente é muito mais difícil e acaba tendo realmente um risco importante e nós temos observado realmente o crescimento de pessoas nessa faixa etária, que não era tão importante outrora, mas que nós temos observado o crescimento. Lembrando que não é a faixa etária com o maior número de casos no estado do Pará. A doutora Débora Crespo explica ainda que a barreira cultural é a principal dificuldade para levar conscientização ao público da terceira idade. Quando você foca a pessoas com mais idade, onde as barreiras culturais são muito maiores, é muito mais difícil hoje você falar do uso preservativo, às vezes até falar de sexualidade com mulheres com mais idade. O homem tem esse lado de vida sexual um pouco mais aceita e estendida. Já há mulheres, muitas das vezes, muitas delas perderam seus parceiros. E você trabalhar essa questão do direito à sexualidade e principalmente com a prática do sexo seguro, ainda há barreiras culturais muito fortes nessa faixa etária. É muito difícil essa condição de aceitação do preservativo e também da própria vida sexual. No Pará, 21 serviços do tratamento estão disponíveis à população. O centro de testagem e aconselhamento, por exemplo, depois que detecta se o paciente é portador do vírus, ele encaminha para a casadia, onde acontece o tratamento pela rede municipal de saúde. Com resultado positivo, o portador do HIV recebe os medicamentos necessários para controlar a doença e acompanhamento médico e psicológico. E Holanda Kinochita, a rede cultura de rádio. Cultura de saúde. O centro de testagem e aconselhamento fica localizado na Avenida Tamandaré, esquina com a Travessa São Paulo e funciona das sete e meia da manhã às seis horas da tarde. Mais informações pelo telefone trinta e dois quatro um sete dois zero sete, trinta e dois quatro um sete dois zero sete, prevenção nunca é demais. Sete horas mais cinquenta e três minutos, dicas culturais. E nesta quarta-feira o Boteco do Carmo recebe o projeto Quartas Literárias. O evento conta com a participação do poeta e músico Carlos Correa Santos, a reportagem de Holanda Kinochita. A leitura de uma poesia acompanhada de uma boa trilha sonora e o palco para essa programação, um bar, o Boteco do Carmo. Neste cenário, o poeta Carlos Correa Santos promete compartilhar as suas composições no sarau do projeto Quartas Literárias. É um projeto que democratiza o acesso ao bem literário, né? E mostra que literatura, poesia, sarau, não é mais aquele evento erudizado ao extremo, distante das pessoas, não é isso, né? E é, na verdade, um resgate à origem primária do formato. Lá, antigamente, lá atrás, sarau era uma expressão de poenia, né? Então ele acontecia no par, no par, no par. E aí a gente está fazendo isso voltar a ser o que era. Na companhia do violonista Rafael Brito e do percussionista Felipe Lourinho, a poesia lusitana de Flor Bela Espanca vai ser o carro-chefe. O poeta Carlos Correa Santos inclui no repertório Madre Deus e poesia portuguesa, música e versos franceses e suave serenata para Antônio Tavernar. Eu vou apresentar um repertório que faz uma releitura pop do Madre Deus, que é um grupo português maravilhoso, abraçando poemas de Flor Bela Espanca. No dia 15, a gente faz um repertório que homenageia a França, são canções francesas que ficaram famosas na década de 70, 60, com poemas franceses. E no dia 22, a gente encerra esse primeiro ciclo homenageando Antônio Tavernar, com suave serenata para Antônio Tavernar. O projeto Quartas Literárias acontece neste dia 8 de fevereiro, a partir das 8 e 20 da noite, no Boteco do Carmo, localizado na Travessa Dom Bosco, na Cidade Velha. E Holanda Quinoxita, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã O cantor e compositor Ronaldo Silva apresenta hoje o espetáculo A Noite do Puxirum, para 60, falta um. É uma homenagem aos 59 anos do artista. Ronaldo Silva é um dos fundadores do grupo Arraial do Pavulagem e atua há mais de 30 anos no fomento da música de raiz feita aqui na Amazônia e no estudo dos ritmos e do imaginário popular da região. É isso aí, o roteiro musical do show Puxirum inclui canções inéditas, um novo disco que Ronaldo Silva vai lançar ainda em 2017, após três anos sem gravar um trabalho solo. Além de composições que viajam o mundo nas vozes de intérpretes como Nazaré Pereira, Jane do Boque, Sebastião Tapajós e Nilson Chaves. E mais, recentemente, nas vozes de Luê, Gabi Amarantos, Lívia Rodrigues, Patrícia Bastos e outros artistas. E hoje, no show Puxirum, para 60, falta um, Ronaldo Silva se apresenta ao lado de Alain Carvalho e da banda Candeiro Luminoso, com Márcio Jardim na percussão e bateria, Bruno Benítez. Bruno Benítez na guitarra e Taylan Pereira no contrabaixo. O espetáculo terá ainda a participação especial dos músicos Júnior Soares, Eudes Fraga, Nana Reis, Marcela Martins e Luiz Girar. Lembrando que a noite do Puxirum vai ser lá no Espaço Cultural Apoena, que fica na Avenida Duque de Caxias, 456, bem de esquina, com a Antônio Baena. Tudo isso a partir das oito da noite, você não pode perder. Sete horas mais cinquenta e oito minutos na capital paraense, a edição de hoje do seu Jornal da Manhã termina aqui. Na apresentação, Elissandra Batista e Luiz Fernando Machado. No áudio e gravação, Paulo Sérgio, Antônio Araújo, Ivo Souza e Valdeci Oliveira. Na produção, Bebel Chaves e os estagiários Solani Calisto, Gilmar Preti, Tayane Martins e Rafael Rocha. Edição, Elissandra Batista, Ana Tereza Brasil e Erlan Ferreira. Na edição de esporte, Carlos Reis. Chefia de reportagem, Fabrício Matos e Luiz Fernando Machado. Coordenação de jornalismo, Alexandre Lins. Coordenação operacional, Adler Souza. Direção de rádio, Beto Fares. Direção geral, Adelaide Oliveira. Você fica agora com o programa Conexão Cultura. Outras informações, às dez da manhã no Informe Cultura, uma excelente quarta-feira pra você, obrigada pela sua companhia e até amanhã. Um ótimo dia a todos e até amanhã. Jornal da Manhã, uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação.